Música Equipes da Polícia Militar do 21º Batalhão conseguiram efetuar nesta quarta-feira a detenção de três pessoas acusadas por tráfico e associação ao tráfico de drogas. A ação da polícia aconteceu por volta das 17h30 na rua Tiradentes, no bairro Cristo Rei, após receber uma denúncia de que uma arma de fogo estaria sendo negociada por algumas pessoas. No local foi abordado o responsável pela residência, Jorge Marcelino Ribeiro, de 46 anos, e seu sobrinho, Matheus Henrique Marcelino Ribeiro, de 18, e um adolescente de 17. Com eles foi apreendido um revólver calibre .32, quatro pequenos tabletes de maconha pesando 1,655 kg, duas pedras de crack, uma balança de precisão, aparelhos celulares e outros objetos eletrônicos cuja origem não foi comprovada. Só peguei só um pedaço pra me fumar, aquele pedacinho lá. Daí o senhor falou que eu tinha uma arma, da onde a arma? Faz tempo que eu tenho, desde os 13, 14 anos eu tinha arma, né? Tá, mas e o restante daquela quantidade de droga ali, como é que a polícia encontrou lá? Daí eu não sabia que tava lá, né, senhor? Tu tava na casa de quem? Tava na minha casa. E tu não sabia que tinha aquela quantidade de droga? Não, eu não se lembrava, por causa que se esquece, né, por causa da... O senhor tem alguma passagem já? Eu não tenho nenhuma, graças a Deus, senhor. Graças a Deus, eu soube-me lá limpo na lei. Pode recorrer onde morava, onde eu passei, pode... O senhor mora junto na mesma casa que o menino? Na mesma casa, só que ele não obedece, chegou um tempo que não obedece mais. Os acusados foram encaminhados à 19ª SDP, onde o adolescente assumiu ser o dono da arma e da droga. Conforme ele, a droga era para seu próprio consumo e a arma seria usada para se defender, pois vinha sofrendo algumas ameaças nas ruas do bairro. A equipe do TMA, mais uma equipe da RPA, se deslocou ao local e buscas realizadas nessa residência foi localizado ao revólver calibre 32, uma certa quantia de maconha, cerca de 1,6 kg, 1,7 kg de maconha, um pouquinho de crack, tinha faca que eles usavam para cortar drogas, papel alumínio que eles usavam para fazer a embalagem da droga. Então, os moradores que residem na residência, os três moradores, foram dados a voz de prisão deles e foram atuados por tráfico de drogas.